Olha só, no Vale do Jequitionha, foi concluída a investigação da prática de crime de furto. Aproximadamente 100 quilos de carne foram apreendidos em Almenara. Ué, chama o Fantônio Pesce pra ele contar aqui. Ué, Fantônio, 100 quilos de carne? É, Nicomédias. Aliás, ô Nicomédias, eu vou só quebrar aqui um pouquinho o protocolo antes de falar desses 100 quilos de carne e prisão de dois suspeitos. Pessoal, você aqui de casa, meu amigo, minha senhora, nosso telespectador, não sabe o quanto que a gente sofre. Nós estamos aqui debaixo de um sol bastante acentuado, temperatura de quase 30 graus aqui em Teoflotone. O Vitor tá ali debaixo da sombra, tranquilo, sossegado. E aí o cidadão, são 12h40, quase 12h41, e aí fica o Nicomédias falando de buchada de bode, de feijoada, no ponto aqui, eu num rango danado, numa fome danada, e o cidadão fica falando de feijoada, programando feijoada, buchada de bode, pra vocês verem de casa como é que a gente sofre aqui, debaixo do sol, e o cidadão, na hora do almoço, falando um negócio desse com a gente, não é? Pois é. Ai, ai, Fantônio, isso é demais. Mas eu falei de buchada de bode, você vai falar dos 100 quilos de carne. O que era isso, Fantônio? Isso era churrasco? O que conversa é essa? É, Nicomédias, o churrasquinho com gosto ruim, viu? Olha lá o que eu ia pra você, gosto de cana. Você sabe o que é um churrasco com gosto de cana? Eu vou contar pra você o que que é. Dois cidadãos, dois pacatos cidadãos, resolveram invadir o mercado lá em Almenara, pra furtar 100 quilos de carne. Aí um entrou, o mais experiente, né? Não pode achar, eu entro. O mais magricelinha entrou e arrombou o freezer e retirou 100 quilos de carne, passou por embaixo da porta pro cidadão que estava do lado de fora. Daí ele saiu, os dois montaram na moto e foram pro churrasco. achando que estava tudo tranquilo. Problema resolvido, 100 quilos de carne, Nicomédias, tudo carne de primeira. Só que a polícia começou a fazer os levantamentos, né? E aí a polícia resolveu, foi, não, peraí, também vou participar desse churrasco. É? Também. Foi lá, a polícia fez aquele levantamento, confere as câmeras, o circuito. E aí encontra dois cidadãos com aquela ficha criminal, também conhecida como capivara, maior do que os infratores, né? Emendar as folhas dá praticamente a estatura dos cidadãos envolvidos com tráfico de drogas, associação ao tráfico. O outro é um especialista em crimes de furto. E por todas essas circunstâncias que a polícia conseguiu juntar, pediu a prisão dos dois suspeitos, se encerrou o inquérito, mandou para a justiça, o promotor deu aquela canetada, fez igual a você, Nicomédias. Deu aquela canetada, pronto. Já estão recolhidos ao presídio, confortavelmente instalados. Vão degustar agora churrasco, carne de churrasco, na cadeia. E é um trabalho da polícia que agiu rapidamente para essas pessoas que não respeitam. O cidadão está lá no mercado trabalhando, vendendo carne. Está difícil vender carne hoje, Nicomédias. E tomou um prejuízo de 100 quilos. Mas a polícia deu a resposta, Nicomédias. 100 quilos de carne, né? É, como diz o Fão Antônio, é um churrasco amargo, né? Não pela presença da polícia, que a polícia pode ser convidada para o seu churrasco aí, onde você quiser. Polícia, promotor, juiz, quem você quiser. Mas desde que a carne tenha procedência, né? Ah, 100 quilos de carne? Ah, eu não aguento não. A gente, se você de casa, se desculpa. A gente, o Fão Antônio se solta aqui, eu também, porque quando vai mexer só com a notícia, dá um desgosto na alma da gente. É essa a pegada mesmo, Fão Antônio. Obrigado. Continua no sol, hein, meu filho? Deus te abençoe. Daqui a pouco ele volta.